Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Militar logrou o êxito em localizar mais uma motocicleta furtada aqui no município de Cacual. Desta vez, a motocicleta foi furtada na noite da última quinta-feira, em frente a uma casa de shows aqui do município. De posse das informações recebidas através do telefone 190 da Polícia Militar, eles foram até a rua Manuel Messias, no bairro Teixeirão. Chegando lá, se depararam com a motocicleta CG Titan 150 de cor azul, placa NCS 0246 de Cacual, que havia um registro de furto. De posse das informações, os policiais trouxeram a motocicleta até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi confeccionado um boletim de ocorrência e o veículo encontra-se à disposição da Justiça. Nos últimos dias, a Polícia Militar, através de denúncias anônimas, tem recuperado motocicletas que são produtos de furto e até mesmo de roubos, deixando assim a população mais tranquila aqui em Cacual.